2 trilhões e 140 bilhões de reais é o valor do orçamento previsto para o ano que vem. Presidenta Dilma diz que Brasil precisa melhorar a competitividade para garantir emprego e renda. Nós não seremos um país justo se não formos capazes de ser um país competitivo. E mais 16 mil voluntários já se cadastraram para avaliar o serviço de banda larga no país. Veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Prorrogação do IPI reduzido mantém a economia aquecida. Alunos de escolas públicas vão ter mais de 130 milhões de livros novos no próximo ano. O Bumba Meu Boi do Maranhão agora é patrimônio cultural brasileiro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A previsão do orçamento para 2013 é de 2 trilhões e 140 bilhões de reais. A prioridade de investimentos são para obras do PAC, saúde e educação e também ações do Plano Brasil Sem Miséria. O repórter Paulo Lassalve acompanhou o anúncio do orçamento e traz ao vivo os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A lei de diretrizes orçamentárias é a lei mais importante do país depois da Constituição Federal. Para ela virar o orçamento do governo em 2013, precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional e depois sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. A proposta do governo federal prevê um salário mínimo para o ano que vem, que chega a quase 671 reais. Um aumento de mais ou menos 7% em relação ao salário mínimo pago hoje. Em relação aos programas mais importantes do governo federal, os investimentos são os seguintes. O programa Minha Casa Minha Vida e o Brasil Sem Miséria devem receber juntos mais ou menos 82 bilhões de reais. Um aumento de mais ou menos 18% em relação aos valores investidos neste ano. Já o programa de aceleração do crescimento, o PAC, deve receber 126 bilhões de reais. Para os grandes eventos internacionais que vão ocorrer no Brasil, os valores são os seguintes. Para a Copa das Confederações, Copa do Mundo de 2014, Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016, os investimentos devem chegar a 2 bilhões de reais. A LDO também prevê uma redução de impostos que pode atingir 15 bilhões de reais no ano que vem. A lei também prevê um crescimento da economia para 2013, algo em torno de 4,5%. Todos esses números levam o ministro da Fazenda a afirmar que a economia brasileira está se recuperando para o ano que vem. Nós estamos estimando que em 2013 haverá um crescimento de 4,5%. E eu queria destacar que isso não é apenas um parâmetro, não é uma previsão econômica. Na verdade, é uma meta a ser perseguida com as ações e programas que estão contidos neste orçamento. O destaque desse orçamento, eu diria que a mola mestra deste crescimento é o investimento. Portanto, ele está presente, fortemente presente nas ações deste orçamento, com ações do governo federal, investimentos públicos e com o estímulo a investimentos privados. Nós apresentamos os dados fundamentais do orçamento e, do nosso ponto de vista, ele representa os investimentos necessários, como o ministro Guido aqui inicialmente colocou, para garantir a continuidade do crescimento do país, seja através do investimento, seja através dos programas sociais fundamentais para garantir um desenvolvimento mais equilibrado no país. E hoje, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, a presidenta Dilma Rousseff disse que um país competitivo é condição para gerar emprego e renda. No Palácio do Planalto, ministros, representantes da sociedade civil e empresários discutiram os desafios para acelerar o desenvolvimento do país de forma sustentável. Medidas de enfrentamento à crise financeira internacional, como a redução da taxa de juros, foram apontadas como responsáveis pela melhora do desempenho da economia brasileira, o que já pode ter reflexo no Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O resultado do próximo PIB deve ser divulgado nesta sexta-feira. As projeções feitas pelo mercado é que deveremos ter algo como 0,5, 0,6, que anualizado seria 2%, portanto, trajetória de crescimento, e ainda, segundo as projeções de mercado, para o terceiro e quarto trimestre, um crescimento no trimestre em torno de 1 a 1,5%, que anualizado dá 4%. Além de tratar das medidas de enfrentamento à crise financeira mundial, durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico-Social aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff destacou a política de governo de crescer com distribuição de renda. É inadmissível que um país só olhe o PIB. Ele tem de olhar o PIB, mas tem de olhar o que faz para as crianças e os jovens. Porque quando a gente fala que nós temos de ter uma estratégia de médio prazo e de longo prazo e de futuro, passa, por exemplo, por incidir sobre essa distribuição desigual da renda por faixa etária. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que um país competitivo é condição para gerar emprego e renda. Nem sempre a competitividade significa isso, mas é impossível ter isso sem competitividade. Nós não seremos um país justo se não formos capazes de ser um país competitivo. A presidenta Dilma disse que na próxima semana deve anunciar medidas para garantir a redução da tarifa de energia elétrica. E uma medida para manter a economia aquecida e longe dos efeitos da crise financeira foi a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, que foi prorrogada. José comprou um carro novo, fez as contas e na ponta do lápis, a redução do IPI garantiu um bom negócio. Essa redução do IPI eu economizei em torno de uns 2 mil reais, mais ou menos. Dinheiro que já faz diferença? Bom, a diferença é bastante, né? Já dá para pagar umas duas para a estação do carro, né? Nas lojas de carros, as vendas estão aquecidas e tem até fila de espera. Está vendendo muito e a fábrica não está conseguindo atender a demanda do que está vendendo. Na indústria automotiva, com a redução do IPI, o aumento das vendas foi de mais de 30%, segundo dados divulgados pelo setor. Agora, com as facilidades, com mais dois meses de imposto reduzido, especialistas recomendam. O consumidor ainda precisa pesquisar. A análise cuidadosa, né? Para verificar se houve efetivamente redução de preço, se os juros estão menores, né? É importante. A gente procura, vai de loja em loja e acaba encontrando o que você quer. Se a gente não pesquisar, acaba levando o gato para o lebre. Além de veículos que agora têm o imposto reduzido até o fim de outubro, o governo também prorrogou, até 31 de dezembro, a redução do IPI para móveis. O mesmo prazo vale para os eletrodomésticos da linha branca. Fugão e tanquinho permanecem com alíquota zero, refrigerador com 5% e máquina de lavar 10%. Com a redução do imposto, o objetivo do governo é manter a economia brasileira aquecida e longe dos efeitos da crise financeira internacional. Os incentivos fizeram com que houvesse uma reativação da produção. Em média, na linha branca, você teve um crescimento de 15%. E a indústria automobilística reativou em mais de 30% a sua produção, gerando emprego, gerando o crescimento da economia. As condições de financiamento também estão melhores. A taxa básica de juros, a Selic, foi reduzida gradualmente e passou de 12,5% em agosto de 2011 para 7,5% atualmente. Municípios com até 50 mil habitantes vão poder participar do processo de aquisição de máquinas e equipamentos para construção e recuperação de estradas. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Patrícia Escarpim. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Os municípios interessados em receber retroescavadeiras e motoniveladoras têm até o dia 18 de setembro para se inscrever. A ação faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Aqui ao meu lado está a Márcia Quadrado, que é do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto. Márcia, conta para a gente o que os municípios devem fazer para participar. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Renata. Os municípios interessados em receber por doação uma máquina retroescavadeira ou uma máquina motoniveladora que auxilia na recuperação de estradas vicinais devem acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário através do interesse www.mda.gov.br, acessar o banner específico do Programa PAC-2 e, através de uma senha disponibilizada, registrar o seu interesse em receber uma dessas máquinas. Qual que é a importância desses equipamentos para esses municípios de até 50 mil habitantes? Esses municípios têm uma característica. Eles têm uma população rural bastante relevante e são responsáveis por grande parte da produção de alimentos que compõem a cesta básica dos brasileiros. Esses municípios têm em torno de 56 milhões de habitantes e reúnem aproximadamente 1 milhão e 400 mil famílias de agricultores familiares. As máquinas contribuem para melhorar as estradas que fazem o acesso para essas famílias escoarem a produção e também facilitam o acesso dessas famílias às demais políticas públicas. Esta é a segunda vez que o PAC disponibiliza esses equipamentos. Que balanço é possível fazer da etapa anterior, da primeira etapa? Na primeira etapa do programa, 1.299 municípios foram beneficiados. Nós entregamos retroescavadeiras a esses municípios. Esses municípios têm mais de 19 milhões de habitantes. Aproximadamente 1 milhão e 400 mil famílias estão tendo melhores condições de escoar sua produção e estão conseguindo, com isso, melhor agregação de renda àqueles produtos que são disponibilizados a todos os brasileiros. Obrigada pelas informações, Renata. Obrigada, Patrícia. Boa noite. Quem recebe o Bolsa Família e tem crianças de até 7 anos e gestantes na família precisa comprovar que está em dia com a vacinação das crianças e com o pré-natal no caso das grávidas. As informações são repassadas aos agentes de saúde diretamente nas casas das famílias ou em unidades básicas de saúde dos municípios. O prazo vai até o dia 28 de dezembro. O programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira recebeu Jorge Age, da Controladoria Geral da União. Ele falou sobre a Lei de Acesso à Informação, que em três meses recebeu quase 29 mil pedidos. 80% foram respondidos. Os que foram respondidos demoraram, em média, 10 dias. E o prazo legal é de 20 dias prorrogáveis por mais 10. Então, a média de resposta do governo tem sido excelente. Tem sido muito além do que a lei estabelece. Nós estamos usando metade do prazo da lei em média para as respostas. 16 mil pessoas já se cadastraram como voluntários para avaliar o serviço de banda larga no país. O projeto vai selecionar mais de 12 mil usuários que vão receber um aparelho chamado de White Box. O equipamento, ao ser conectado ao moldem ou roteador, vai monitorar a qualidade do serviço que é oferecido pelas prestadoras. As inscrições estão abertas e são de graça. Todos os detalhes estão no site que aparece na tela. Para muita gente, um livro não é só teoria. É aprendizado e uma chance de conhecer novidades que abrem portas para a vida. E para atender aos alunos das escolas públicas, 132 milhões de novos livros serão adquiridos no próximo ano. Uma viagem pelo mundo da matemática. As formas, as fórmulas, equações e problemas. Os números contados de diversas maneiras. E tudo está lá, nas páginas do livro didático. Acho que o livro didático vai ajudar bastante o aluno no aprendizado. Se ele tem um livro, ajuda para fazer as suas atividades, fixar mais os exercícios. Para muita gente, um livro não é só teoria. São páginas cheias de novidades que revelam o contexto de todas as coisas. Para Jordana, que ama os livros, quanto mais ela lê, mais quer saber. Põe no cabelo uma estrela em um véu e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças. E também quer dormir como as outras crianças. Cecília Meirelles. O livro, para mim, representa o saber. Tudo o que eu preciso, eu vou recorro a ele. Quanto mais diversidade de títulos, melhor para o aprendizado. O livro, para mim, representa ele como um amigo. Que a gente acha conforto nele. Dependendo do tema, a gente se envolve, a gente sente o que os personagens dele estão sentindo. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, já programa para o ano que vem a compra de 2.350 títulos diferentes. Os novos livros vão atender alunos dos ensinos fundamental e médio. Serão mais de 132 milhões de exemplares. Um investimento de mais de 860 milhões de reais. Os livros didáticos, eles devem ter a durabilidade de 3 anos. Então, é importante a conservação desse livro pelos alunos e que os professores orientem os alunos nessa conservação. Então, é importante na distribuição que eles alertem para essa necessidade dos livros serem conservados, devolvidos no final do ano letivo para a escola, porque serão utilizados por outros alunos nos anos seguintes. Quem escolhe o livro didático é o professor. E para ajudar nessa escolha, foi feito um guia com resumos e informações de cada uma das obras. O processo de seleção já foi feito no início do ano. Agora, 25 editoras passam a produzir o material que deverá ser entregue nas escolas públicas de todo o país antes do começo do ano letivo de 2013. Nós passamos agora pela reforma da gramática. Então, os livros de português, de língua portuguesa, eles estão vindo já atualizados. Os livros de história já estão com uma conotação um pouquinho diferente. Não é só você ver vultos históricos, decorar a data na nossa época. Então, a gente percebe, sim, uma preocupação, uma atualização, uma roupagem mais moderna, uma visão mais moderna do que vem a aprendizagem. A gente está na sociedade da informação. O Brasil fechou o primeiro dia de competições das Paralimpíadas de Londres com três medalhas. Um ouro e uma prata na natação e um bronze no judô. E uma iniciativa inédita ajudou os atletas brasileiros a se prepararem para os jogos. Pela primeira vez, um convênio entre o Ministério do Esporte e o Comitê Paralímpico Brasileiro permitiu a aclimatação dos atletas no centro esportivo de ponta, na cidade inglesa de Manchester. Lá, eles tiveram até alimentação diferenciada. Para o secretário nacional de esporte de alto rendimento do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser, esse preparo pode refletir nas medalhas que o Brasil vai levar para casa. O Brasil tem feito esse esforço crescente. O governo federal faz questão de todo investimento que faz para o esporte olímpico, faz também para o paralímpico. E isso tem permitido um desenvolvimento muito rápido do esporte paralímpico no Brasil. É uma resposta muito grande que o segmento tem dado a esse investimento. E o governo avalia muito bem essa evolução em todas as modalidades. E você vai conhecer agora um exemplo de superação, que com uma boa dose de amor, ajuda e oportunidades, conseguiu vencer desafios. É a história do atleta Heitor, que nasceu com múltiplas atrofias e hoje é um profissional do tênis de mesa. A reportagem é de Carla Vatir. Pelo menos quatro vezes na semana, seu José Joaquim traz o filho para os treinos de tênis de mesa no Centro Olímpico do Gama, cidade que fica a 30 quilômetros de Brasília. A rotina do Heitor, na maioria das vezes, é assim, junto da família. A cadeira de rodas, doada por um programa local financiado com recursos do SUS, é fundamental para o menino. Ela custa em média 3 mil reais e é adaptada para a prática do esporte. Por causa de um problema congênito, os membros inferiores e superiores do Heitor não se desenvolveram. Mas a limitação física não é um empecilho para esse jovem de 18 anos. É um menino feliz, nunca se queixou da vida, nunca me perguntou o porquê da situação dele. Até eu fico envaidecido, que ele é convidado às escolas para falar um pouco do dia a dia dele, de como ele se supera. E isso serve até de estímulo para aqueles que são, vamos dizer assim, pessimistas. Agilidade, concentração, coordenação motora, características que o Heitor tem de sobra. Hoje ele ocupa o terceiro lugar no ranking nacional do tênis de mesa e exibe com orgulho várias medalhas, conquistadas com muita dedicação. O irmão Júnior, de 13 anos, está sempre ao seu lado, ajudando durante os treinos. O grande sonho do Heitor é participar das Paralimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. É o meu sonho, representar o meu país, mostrar para o meu país que deficiente é campeão em tudo, não só no esporte, na vida. Ele divide a rotina entre a escola, faz o primeiro ano do ensino médio, o inglês e os treinos de tênis de mesa. Não é moleza não. Meu dia é corrido. A mãe se emociona. O filho hoje é cheio de vida. Desacreditada pelos médicos, ela conta que a família deixou o Ceará rumo à capital do país em busca de tratamento. E daqui eles nunca mais saíram. Tiveram que começar do zero. Hoje ver o meu filho com 18 anos, ver o meu filho competindo e superando barreiras e mais barreiras. Então assim, é o que? Na realidade é orgulho mesmo. No Distrito Federal funcionam nove centros olímpicos. De um universo de 25 mil alunos, 300 têm algum tipo de deficiência. Para o ex-jogador de basquete Pipoca, que coordena os centros olímpicos no DF, além de ser uma importante ferramenta de inclusão social, o esporte muda a vida não só do atleta, mas da família também. Quando essa pessoa vem ao centro olímpico, ela traz uma angústia muito grande, fica enclausurada, muitas vezes só em casa. E a partir do momento que essa pessoa começa a interagir com todo tipo de profissionais, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, os professores, coordenadores, outras pessoas, acaba libertando essa pessoa. E é assim mesmo que o Heitor se sente. Sem nenhum tipo de ajuda financeira, os pais, mesmo desempregados, se esforçam para que o garoto continue firme nos treinos. Além de participar de uma Paralimpíada, Heitor tem outros planos na vida profissional. Quer se formar em direito e ser um juiz, mas sem abandonar o tênis de mesa. E alguém duvida que ele vai conseguir? Um exemplo de determinação, né? E a mais conhecida manifestação da cultura popular do Maranhão, o Bumba Meu Boi, virou patrimônio cultural do Brasil. A celebração reúne música e dança, e encanta pelos bordados do boi e pelos instrumentos musicais artesanais. O público participa das apresentações que contam a história de um boi precioso que é querido pelo dono e pelos vaqueiros. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho